Hey Youtube, duelo amorfeige contra machina Duelo de cavalheiros O melhor é... Meu deck, nega a invocação do estranho aqui Meu deck não tem estranho Duelo Já tava tudo calculado e você não sabe o vídeo 4 1 Caramba Rafa, que azar, eu começo Ah mano, meu deck joga tanto segundo, tanto primeiro Primeiro acerta uma carta Comecei forte Nossa, eu abri ruim O bordão do meu deck É muito difícil abrir O bordão do meu deck Ativa escala Tudo que foi enviar pro cemitério agora é banido Exceto cards amorfeige Ih, agora eu vou ativar escala Deixa eu ver, esse daqui O que nega é adicionar... Tu não pode mais adicionar cards pra mão, exceto comprando Eu tô em 2013 Não, pera, em 2013 nem tinha vendedor Eu tô quis dizer colocar aqui pra ele Aham Não, mas tinha nem que colocar... Tá, enfim Normal Sumo Pendulo 1 Vai Tu não pode invocar o destra deck Tudo que for pro cemitério é banido E tu não pode adicionar cards pra mão Cara, eu peguei um deck assim que não brinca e brinquei Nice Toma Ah sim, esse duel é rápido hein cara Mas esse duel é assim Um cara sem mão na minha frente Exatamente O brother vai na minha cara e fala Tô sem mão Tô sem mão Tô sem mana parceiro Meu turno? Meu turno mano, vai sem apoio Draw Fase de apoio Tem que tributar uma amorfeja pra ficar em campo Fase de apoio tem que tributar uma amorfeja pra ficar em campo Pêndulo Pêndulo Queria só que existisse um amorfeja Mas enfim Pêndulo 1 2 2 Faz link? Não Não pode Pode sim Pode nunca Pode focar quem defesa? Pato com 1.300 E 50 Respeita 1.300? Vai com mana Tá jogando Ai Draw Mano, compra esse deck cara O cara tá tiltado, tá ligado? Meu deck ele deu uma voadinha pra mim Tá ligado? Ô, vai te matar nos 1.350 cara Confira Também Meu turno? Teu turno Draw Mais Ah, é na fase de apoio Se ela tomar a carta, tendo 1 Pô de Deus, eu só montei 1 Mano, foda-se Eu não vou te bater com 1.350 Invoca aqui 1.650 Mano, os bichos tem 50 já tá Todos eles tem Bato com 1.650 Tá, foi 1.350 mais 1.300 Foi 2.000 Foi 3.000 de dano nas altas Solange? Solange Continua Solange Solange Certei duas, bati e tá jogando Ah, foi legal Mano Passa... Ah, vai passar? O que? Vai passar, velho? Será que eu vou passar, cara? Será que vai passar, cara? Hum... Passou? Na tua end Troca a pêndula Tô passando esse cara pro campo Poxa, é roubado Meu turno Draw Troca a pêndula Não tem que tributar Não tem que tributar Se ele tá em campo Uma coisa que eu falei pra esse moleque é O brother é... Não é custo Tipo assim, não Tem que tributar Não, é... Ou esse card é destruído Tu pode escolher entre fazer ou não Não é custo Ou seja, eu posso fazer isso Ativa o campo Ok Agora vai vir uma carta que ajuda muito o deck Mano, teu deck só tá jogando porque eu não... O campo do Infernoid Que sai destruindo tuas cartas Não, na minha fase de apoio eu ele crio um token Ou seja, eu posso tributar o token ao invés dos meus amelps Mas aí não fala que tu tem que destruir a arma faze? Esse é o bom Eu posso dar um void expiatório e tributar os quatro voids Ou seja, tu destrói cartas, não coisa É, tem que ser monstro Ativa Mas token não é monstro Bato Cara, eu acho que tu morre Dois mil setecentos e cinquenta Cara, é que assim, eu abri com uma mão muito estranha Fala igual a Lorenzo Vim bricado Vim bricado Dois e duzentos e cinquenta Mil e seiscentos e cinquenta Acho que tu morre uns mil e tu morre Tá jogando É Só foda-se Boa Tuadraw Compra Eu boto O que que é pior? Não adicionar carta Ou não poder Adicionar carta Foda-se Bota aqui na escala Não pode adicionar carta? É Mas comprar pode? Não adicionar de nenhuma forma Nem compra Só pode comprar que na tuaadraw você faz apoio Até tipo laser Efeito da escala Quando você controla uma monstro virgem Nenhum lerista pode adicionar cards do seu deck a sua mão Exceto comprando Exceto comprador Eu posso comprar Pode comprar Mas tu não tem dinheiro Beleza Biscala Beleza 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 Ele tem a... Tu ainda pode ativar essa efeito? Eu posso Não, não Já eu estou dizendo no teu turno Não posso É que eu tenho chance de comprar uma carta que é adicionar Então eu vou destruir ele Tá E destruir ela E comprar uma carta pelo efeito Pera, 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 pera Uma vez por turno se um ou mais monstros que você controla for... Ela é uma magia Não só Ah, pera, 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 então eu vou inverter o teu... Macaco Desculpa Fosso, vou dar normal summon dela Desculpa, é que eu buguei Tá, pera, quando tu der o normal summon dela Devolve pra mão Fuck you, bitch Isso é gay, né? É muito engraçado ter uma Khaled contra um deck que não tem bicho no cemitério O que foi, amigo? Deu turno? Bichinho gostoso, não dá pra botar fogo mesmo Não dá pra botar fogo se quiser Deu turno? Deu turno Na tua... na fase de apoio Boto pra campo Agora eu morri Agora tu morreu Game 2 ou acaba o vídeo aqui? Acaba o vídeo com... Tchau Tchau